Música A gente vai pra alma, a rima é de verdade, AI que não tem trauma A gente vai pra alma, 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 nayczem Tá ligado que aqui você não vai evoluir Você vai morrer, eu não vou deixar sobrar nada Eu não gosto de meu conteúdo e o proeme é levado Coisa que você não tem, eu me preocupo nem dizem Eu vou te matar, vou te assassinar e nada vai sobrar No papo reto eu vou mandando proceder Eu sou Fred Groover e você é o Jason, eu ganho de você Tá ligado que eu mando aqui na improvisação Eu entro no seu chão e mostro aqui a minha improvisação Tá ligado que eu mando aqui no proceder Eu conheço o conteúdo e você não conhece o proceder Eu vou te matar e nada vai sobrar Eu vou mandando aqui a improvisação Mas cara, eu não consigo esse mundo Bata esse cara aí, que ele é o cara Melhor que o Ordo Melhor que o Ordo, Diário Melhor que o Ordo Melhor que você Pelo menos ela passou na primeira fase Agora? Agora Ela queria batalhar com o Ordo Bata tranquilamente eu vou rimar Porque eu não quero te atacar Aqui agora eu vou mandando no proceder Eu não posso atacar O MC Bosch é igual você Bata aqui a minha elevada Vou te matar e vou te jogar na bala Nada vai sobrar a bola Eu vou mandando aqui o proceder Vou mostrando meu conteúdo Foi a minha elevada Eu tô cansada Vem você, eu continuo Eu vou mostrando que o rap é o volume Eu não vou parar Eu vou mostrando pras crianças que sabem rimar Pode chegar, pode colar Vou mandando aqui o proceder Vou me apresentar rapidinho Eu tô vindo lá no Catarina Pra vencer você Eu não vou dar o final Então eu disjeção Vou enxergar o meu conteúdo É minha educação Vou mostrar aqui o nosso CD Eu já ganhei você Nada vai sobrar Eu sou paposa Tip, tip, tip Tip o barulho pra isso Pala de coração Mas como? Ainda é batalha de sangue Certa coisa Maneiro Aquele clique Sem pena Sem pena Aí É Fred contra o Jason Tranquilidade Você falou isso E a gente tá aqui na cidade Aí A rima é sem calor Sua mãe te trocou no quarto Pra que não ver o filme de terror Tranquilidade Eu faço a rima muito louca Com agilidade Aí Eu acho que eu não percebi sozinho Eu me senti Como um Peter Pan Batalhando com a Sininho Aí Agora Eu vou ter que escolar Já no freestyle Bem tranquilo Aí Você falou a parada Que eu não ganhei Falou que eu era bosta Só que agora Eu continuei Mas eu só tá A rima que você manda Diz que eu não tenho conteúdo Eu ofereço a demanda O conteúdo tá aqui Você pode passar Só ver se você crescer Sai da creche Começa a estudar Aí Aqui você se encerra E agora A sua carreira já se encerra Acabou de começar Sua primeira vez E já tá se tornando A minha primeira freguiça Tá ligado Barulho pra batalha Mano Isso aí Que bagulho é foda Que nós tá fazendo Tá ligado Mas é aquele bagulho Alguém tem que ganhar Tá ligado Então mão pra cima Barulho Quem gostou Da rima do meu mano MC Choice MC Pequena Pequena Choice MC Choice Classificado pra semifinal Tchau Tchau Tchau